A Cruel Saudade Nas cantinas e lá nas colinas A brisa soprando No alto da serra Saindo a cascada Na borda da mata O sabiá cantando A noite começa a se afastar Deixando lugar para a luz do dia E os passarinhos Com dentes voando No ar cebendo Suas ferodias O gado Passando Camina invernada Arrela molhada Ainda de orvalho As vintas da boca Parrendo o terreno E os caribeiros Lavando o cascadio Meu Deus que saudade Sabe que a d'água Está cerca de d'água Presa com o cifó O vento trazendo De muito distante O som de um berrante Lá do safundó Eu nunca Desqueci Aquele recato Saindo do mato Da linda na frente São coisas que vivem No longe passado Mas fica gravado Na alma da gente Meu orgulho em ser Filho do interior Pois tenho o valor Dos meus conterrâneos A saudade aberta O meu coração Mas peço perdão Que estou chorando Os meus pais queridos Que deixei em pranto Já sofreram tanto Com minha partida Mas eles não sabem Que aqui na cidade Eu tenho saudade Da terra querida Eu tenho saudade Eu tenho saudade Eu tenho saudade Eu tenho saudade Eu tenho saudade